Boas maltinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Malta, eu já vos disse que vocês são fucking amazing. Obrigado a sério, obrigado por tudo, obrigado pelas palavras. Ontem saí daqui, quer dizer já era hoje, já era hoje e de bem cedo. Saí daqui, estávamos quase nos 700 subscritores. Hoje quando cheguei aqui, já tínhamos passado os 720 subscritores. Maltinha, obrigadão a sério, estamos juntos. Isto não é só meu, é vosso também. Um gajo está aqui a partilhar cenas, a ouvir, estamos todos juntos. Obrigadão a sério. Bem pessoal, antes passamos para o som, para a reação. Quero dizer só que os reacts não são só de hip-hop. Tem sido hip-hop porque é o que me tem impedido. Mas um gajo faz de tudo, vamos nos divertir, isso é o que interessa. Quero agradecer e mandar um grande abraço também ao João Carvalho. João, muito obrigado pelas palavras. E se já reparaste, eu tive em atenção o que me disseste. Já estive a mudar os thumbnails e isso. Não foi muito fácil, mas fiz o meu melhor. Obrigado a sério pela dica, um abraço para ti. Maltinha, e o que vamos ouvir hoje é Uzi e Domi, compasso. Eu conheci o trabalho do Domi há uns dias atrás, no react que fiz. Da música Cego o Teu Trilho, acho que é esse o nome. E tal como disse nesse vídeo, curti a Braba, eu não conhecia. E curti boa essa na dele. Pessoal, e para este som quero agradecer ao Alex Ramos, Cristiano Dias e Ruben Duarte, que me pediram Uzi, Domi, compasso. Estou mesmo ansioso para ouvir. O último som do Domi estava altamente brutal. Uma qualidade fantástica. Um instrumental então nem se fala, uma vibe do caralho. Pessoal, Uzi, Domi, compasso. Bora lá, siga ouvir junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou já a dormir ou acordada, dou a cara. Repara que o puto mara, não para e dispara, faia na cara. Eu estou na casa, na brasa, sem farsa, disfarça, que a escassa tocaça. Pela taça, mais bem passa, a nível que passa. Transmita liricamente, sem truques nesta etapa. Transpiro liricamente e pujo 8-5 no mapa. Agora, sem fato, tenho de facto, de facto, tenho para ser independente. Em sociedade eu não receio. Eu sim, não lamento. O caminho, o trajeto não minto. Eu aguento sozinho num beco, mas não quero, espero nunca ter que vender tiras. Sou apenas sincero, fiquei sem tempo a mentiras. Disse de mim nada tiras, no máximo eu partilho. Já sou uma mistura em filas, não há plágio do meu brilho. Se a barca afunda é mais um naufrágio e outro sarilho. O mundo roda e na retunda há um perságio simples. Mas isto não é um game, lembre-me, não te esqueça, foi-me, te quei-me, interroguei-me. Se é prevido, onde venho, tu queres o que eu tenho. De tenho empenho, glorificado, que incomoda o meu desempenho. Nunca foi modificado pela moda. Expresso um desenho, oxigênio, que de falta na roda se ingresso. Tornei-me um gênio, sem engenho, não importa. Faço o que me convenho, trevenho, nunca obtenho em nota. Não quero ser a Mary Jane, em que eu me venho num bode. Cada laço eu abraço, neste caso eu vejo. O que eu traço abre espaço, mas o diabo não beijo. Num compasso, troco o passo, quer a faca e o queijo. Num disfarço, eu alcanço tudo aquilo que eu desejo. Cada laço eu abraço, neste caso eu vejo. O que eu traço abre espaço, mas o diabo não beijo. Num compasso, troco o passo, quer a faca e o queijo. Num disfarço, eu alcanço tudo aquilo que eu desejo. Grande plano. Foda-se. Grande imagem. Esteja a dormir ou acordado, eu estou de capote, capote. Num spot, no blog, sem stop, sem glock. Mas foco, no foco, no top, bulldog, no cop, interrogo-te. Como é que tu achas que eu subi sem ter um reboque, reboque? Esse toque, ficou tudo aquilo que me puxa para trás. E eu passo à frente no movimento, em combustão a todo o gás. E com enchente, nada é para sempre, mas só me tem calhado o as. E ultimamente, ante a serpente, comecei a surrar as coisas massa. E traz de volta a cada dia, tem dias a cada volta. E agora só corrias, cada vez que o móvel toca. É para viver disto um dia, não estou a falar só da nota. Faço pelo rap e magia, quando o instrumental toca. Mas tope e foca, aqui é preciso o essencial. Estás a ver o algarve pesado, a fazer peso na capital. E estás a ver o algarve presente no movimento nacional. Puntos da nova escola agora, são fora do habitual. Voltar ao back in the days, nas waves. Ou sobre rodas, consumir combustíveis. Speedways, em cada volta, na feira carroceis. Loop, loop, e andar a roda, agora consumir vejo. Puf, puf, e já não invoca, mas tope que eu tope. Quase não tope perguntas porquê, boy. Isto é cultura e pop, cultura que a gente vê. E nada disto, é só shot, como tu vês na TV. Teja de foot ou de bote, ou de passagem nos 3B, boy. Me da laço, eu abraço, neste caso eu vejo. O que eu traço, há-nos, faço, mas o diabo não beijo. No compasso, troco o passo, quer a faca e o queijo. Não desfazes, eu alcanço daquilo que eu desejo. Cada laço, eu abraço, neste caso eu vejo. O que eu traço, há-nos, faço, mas o diabo não beijo. No compasso, troco o passo, quer a faca e o queijo. Não desfazes, eu alcanço daquilo que eu desejo. Cada laço eu abraço, neste caso eu vejo O que eu traço abre espaço, mas o diabo não beijo Num compasso troco o passo, quer a faca e o queijo Num desfaz eu alcanço tudo aquilo que eu desejo Cada laço eu abraço, neste caso eu vejo O que eu traço abre espaço, mas o diabo não beijo Num compasso troco o passo, quer a faca e o queijo Num desfaz eu alcanço tudo aquilo que eu desejo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto